E olha, grande evento de uma modalidade que realmente existe e existe com muita força aqui em Teresina e também no estado do Piauí, porque no interior todo do Piauí se pratica também essa modalidade. Eu falo de que modalidade? Do Karate. Vai ter no final de semana um evento muito importante em nossa capital. É o primeiro seminário pan-americano de Karate Shotokan. E esse evento será realizado no ginásio Saramenezes, começando amanhã, dias 19, 20 e 21. Ou seja, sexta, sábado e domingo. E quem está aqui comigo no Cidade Verde Esporte para falar sobre esse evento que mexe com os amantes da modalidade em Teresina e no Piauí é o diretor técnico da entidade, o Fabrício Aurélio. Ele que já foi presidente da Federação Piauiense de Karatê e hoje é diretor técnico. Esse evento em Teresina está prometendo, hein, Fabrício? Como é que está a expectativa? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É um grande evento, é a realização de um sonho. Trazer um evento desse porte para o Piauí, para a Teresina. É um presente para a Teresina. Seminário internacional com professores capacitados, professores de diversos lugares do mundo que vai trazer muita informação, muito conhecimento e vai abrilhantar, vai aprimorar, vai fortalecer o conhecimento do Karatê do Piauí e do Brasil. Bom, a gente tem muita gente aqui no estúdio da TV Cidade Verde, né? Sim. Vai estar presente nesse evento. Infelizmente não vai caber todo mundo aqui, mas você está dando o recado. Eu queria... Põe a foto do evento aí, o banner virtual do evento. Olha aí, é o primeiro seminário pan-americano de Karatê, Shotokan, ginásio Saramenezes, dias 20 e 21, com a presença do Santiago Vargas. Ele que é do Chile, é chileno. Tem o Rubem Cernuda, da Espanha. E tem o Jorge... Tlapalama. 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 Isso. Tlapalama. Está presente também aqui. É do México, né? É do México, é americano, né? É do México, é americano, né? E muito mais gente de fora, né? Muito mais gente. Vai vir vários professores que estão chegando. Vai ser um belíssimo momento de aprimoramento para o Karatê piauiense. E a gente vê... Olha aí o pessoal. Um abraço. Um abraço. Apresenta o de camisa vermelha. O vermelho é o sensei Rubem Cernuda, da Espanha, instrutor-chefe da ISKA. Ô, sensei Rubem, sensei Jorge Itaplalama do México, delegado-geral lá do país do México. Ô, sensei. Então, estão aqui, estão vindo outros, né? Estão chegando ao Brasil, vão vir ao Piauí, muitos pela primeira vez. E vai ser um grande presente, um grande momento. É um evento ímpar, inédito no nosso estado. Como fazer para se inscrever e participar desse evento? Os amantes do Karatê, atletas, professores, enfim. Olha, as inscrições ainda estão abertas. Você pode ir amanhã, às 18 horas, lá no Ginásio Sara Menezes e fazer sua inscrição. Ou então entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 86-999-55-8890. Ou então pode ir direto ao ginásio, nos procura lá no ginásio e você vai vivenciar, vai fazer uma verdadeira imersão no conhecimento do Karatê.